Terceira, no caso. Essa de 2017. Então, nos mamíferos, incluindo a espécie humana, o sistema biológico de determinação sexual, nós tivemos uma aula só sobre isso, é denominado XY, ou XXXY, onde as fêmeas apresentam dois cromossomos X e o macho um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, até aqui, galera, é só informação para você. Não tenha preguiça de ler. Quanto maior for enunciado, mais dados tem para você resolver a questão. A hemofilia é uma grave doença genética causada por um alelo mutante recessivo. Olha lá. Então, ele está dizendo para você o quê? Que a hemofilia é causada por um gene recessivo. Onde está esse gene recessivo? De um gene recessivo localizado no cromossomo X. Olha que beleza. Então, ele está dizendo para você que a hemofilia é uma herança ligada ao sexo. O que significa isso? Que o gene que causa essa característica está localizado no cromossomo X. Lá em cima, ele falou que a fêmea é XX, a mulher é XX e o homem é XY. Caracterizada pela ausência ou mau funcionamento de uma proteína envolvida na coagulação sanguínea. O fator de coagulação. Logo, é correto afirmar que essa doença A ocorre com igual frequência em indivíduos de ambos os sexos. Ora, vocês lembram que para a mulher ser hemofílica, já que o gene é recessivo, ela tem que ser XH e XH. E o homem só tem um X. Então, para ele ser hemofílico, basta ter só um XH. Então, quem tem mais chance de ter hemofilia? A mulher ou o homem? Quem é que tem mais chance de ter o gene recessivo para causar doença? O homem. Basta apenas um gene recessivo, ele já é hemofílico. Enquanto na mulher, precisa da coincidência de dois genes recessivos para ela ser hemofílica. Então, isso aqui não é verdade. Não é na mesma frequência. Existem muito mais homens hemofílicos do que mulheres. Por causa disso, matemática. B. Ocorre com mais frequência em indivíduos sexos femininos. Errado. Ocorre com mais frequência em indivíduos sexos masculinos, pois precisa de apenas um gene recessivo para ele ser doente. Ocorre com mais frequência em indivíduos sexos masculinos. Beleza. É isso aí. D. O indivíduo afetado do sexo masculino herdou o alelo recessivo do seu pai. Onde está o erro aqui nessa alternativa? O menino, o homem, ele só herda do pai o Y. E o Y não tem nada a ver com hemofilia. Se tem um menino hemofílico, ele herdou da mãe. Não está errada. E uma mulher normal nunca terá uma filha hemofílica. Hemofílica, que tipo de normal a mulher pode ser? A mulher pode ser XH, XH. Ele não está dizendo que tipo é. E ela pode ser XH, XH. Se ela for XH, 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 é claro, ela nunca vai ter. Mas ela só tem essa possibilidade? Não, existe essa aqui também. E se ela for assim? E ela for casar, tiver uma filha com um homem hemofílico, XH, Y. E ela herdar esse aqui da mãe e o X do pai? Ela vai ser hemofílica. Então está errada. Beleza? Então, ocorre com a hemofilia e o daltonismo, são heranças ligadas ao sexo, ao cromossomo X, que afeta com maior frequência o sexo masculino do que o sexo feminino por uma questão matemática. Enquanto a mulher precisa de dois genes para ser hemofílica ou daltonica, ou precisa só de um. Também muito tranquilo essa questão de 2017.